Bora, Jair! Bora! Fecha mais! Aê! Fecha o joelho! Fecha o joelho! Fecha o joelho! Levanta a pontinha do pé! Levanta a pontinha do pé! Levanta as pontinhas do pé! Isso! Bora! Bora, Jair! Fecha! Fecha a guarda! Fecha a guarda! Isso, Jair! Vai, vai, vai! Acredita, Jair! Vai, Jair! Isso! Aê! Passou, professor! Passou, professor! Passou, professor! Calma, Jair! Calma, Jair! Vai, vai, vai! Puxa! 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 Vai, Jair! Vai, 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 vai! Aê! 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 É seu, Jé, bora Bora Ele será marcar, não Bora, Jé Pensa muito não, Jé Pensa muito não Pensa muito não, bora, bora Puxou, Jó Passou, passou Passou, passou De novo, aos joelhos Joelho pra dentro, Jé Joelho pra dentro Joelho pra dentro Faça o contrário agora, Jé Isso, passou Está bem linda Está bem linda, está bem linda Está bem linda Está bem linda Foi, foi, só volta Volta pra pé Calma, Jé Calma, Jé Calma, calma Está bem linda aí, Jé Está bem linda Volta a cabeça no abdômen, Jé Cabeça aí Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Volta, volta Volta, volta Volta, sentindo Vídeo, nós, tu Está bem linda Está bem linda Nós, tu A loja, gente Está bem linda A loja Passou, ó, professor Passou, professor Aê Calma, Jé Calma, calma Calma, calma Fica nas costas Sobe, Jé Sobe, sobe Bora, bora Jé 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 Repita Baixa Bora, 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 bora Ganha o ponto, Jé Não esquece do ponto Está bem linda Abaixa o seu quadril Põe a cabeça e abaixe o quadril Bora, pra cima Não, a gente stabilizou Tem que stabilizar Vamos, Jé Concentra, Jé Bora, bora Faz pegada Isso Aê Três minutos Três minutos Tem que raspar ele Aê Já te chamou Vamos raspar Já te chamou Vamos raspar As costas, as costas, as costas Sobe, Jé Sobe, sobe Sobe, Jé Sobe, sobe Sobe, sobe Aê Fica a guilhotina 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 Gira 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 e sobe Não solta a cabeça dele, Jé Não solta a cabeça Vamos tirar ele daí, Jé Vem, 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 vem Vem, vem Afa, afa Afa, Jé Afa Afa, Jé Fora Afa Não te ganhe ali, Jé Cuidado, cuidado A armadilha A armadilha A armadilha do seu pescoço Ae Fabrinha 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 Ae, prepaixão Um, dois, três Jé Agora não Agora não Vai Toma, Jé Toma, Jé Toma, Toma 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 Puxa, Jé Puxa Toma Puxa Para, Jé Sobe, Jé Sobe Sobe, Jé Sobe Sobe, Jé Sobe, Jeff! Sobe! Sobe! Jefferson, vamos pontuar! Meu, ele perdeu muita chance. Jefferson, pontua! Ele tá perdendo a luta. O cara, numa vacinada dele, ele conseguiu estabilizar e Jefferson podia ter estabilizado três, quatro vezes. Oh, Jeff, faz o dano! Faz o dano, Jeff!